Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, em mais um vídeo do canal, só que em um cenário diferente, porque nós estamos na nossa nova casa temporária, gente. E uma casa diferente. É, o nosso apê, já fizemos tour, então se você não viu, vai estar aqui em cima, entendeu? Fizemos a gente também arrumando as coisas pra gente mudar pra cá. Vai estar aqui em cima também, se você não viu, e depois você volta nesse vídeo. E hoje, o que eu e a Nutsi vamos fazer? Uma coisa que a gente não faz há muito tempo, entendeu? Que é uma palavra, uma música. Uma palavra e uma música. Não vai ser nós duas juntas, porque você tem nós duas. Então vai ser ela. Na verdade, não é uma palavra e uma música, né? É uma palavra e um funk do TikTok. Ah, então é uma música. É, é uma música, gente. Tá, mas é uma palavra e um funk do TikTok. Então, vocês já devem conhecer que é tipo uma palavra e uma música. Você pega a caixinha aqui, tá vendo? Que tem os papeizinhos aqui. Aí, o que é isso? Pode ver? Aí você sorteia, entendeu? E aí, você tem que abrir. E aí, você tem que cantar uma música de TikTok. Aí você tem que pensar. Aí você fala assim, pensar. Vamos falar uma música de TikTok. Ah, não, 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 não. E vamos supor, é eu contra a Manu. Então a Manu tem o time dela e eu tenho o meu time. Só ela e só eu, entendeu? Aí vem um post pra uma pra outra. E no final, quem ganhar, ganhou. Eu e a Nutsi não escrevemos nada disso. Não sabemos o que tem aqui, porque quem escreveu foi a Mamis e o Papsi. E é isso. Então não esquece de dar like. Se inscrever aqui no canal. Então, bora pro vídeo. Bora! Tá, gente. Então bora. Primeiramente. Gente, eu tô muito feliz que eu tô na praia. Então a gente canta e depois a gente dança. Não, tem que cantar e dançar junto. Tá. Então tipo, a gente tá lá, a gente escuta uma música. Tem que dançar. Vamos supor que eu não vou falar nenhum nome de TikTok. Mas tem que ser tipo, pode dançar qualquer coisa? Ou tem que ser de qual dancinha? Não, é, pode ser qualquer coisa Então vamos lá, quem começa? Você! Não, não sei, vai começar É Jockey Não, é Jockey Paul não é, Pedra Não, eu não sei Ah, não, é de 3, é de 1? Não sei Pedra, papel, tesoura Ah, ela ganhou já, não tem como A menina vai primir Eu escolho mesmo Não, que chatice Tá, vai Peguei esse, segurei Gente, o papel é misculoso Calma, misculoso Misculoso Minusculoso Ah, achei que era musculoso o papel O papel é musculoso Não, não é musculoso Vai, vai Calma aí que eu tô tentando ler Magoando O que é isso? Magoando O que é isso? Magoando Como assim, magoando? Pera, vou deixar aqui Pode ser onde está, né, Jockey? Tá me magoando demais Eyes, eyes, eyes Não existe Tem que ser no TikTok Não, existe não Tem que ser no TikTok Profissão Você falou que era facinho É facinho Magoando Tem dancinha? Dá dica aí Ah, não, sem dica Ah, mas tá difícil Mãe, ninguém nunca escuta essa música Quase que eu já ia perguntar pra ela Não sei se sabe qual é Porque eu tô achando que eu tô trabalhando junto com ela Mas é inversos Eu vou dar mais uma dica dessa música Outra palavra dessa música Olha 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 Você tá me magoando Mentira Não Eu não sei Olha É Mais uma? Sim Mais botica, gente Cara Não faz de jogar na minha cara Não, não tem magoando Então as duas se perdeu Olha bem na minha cara Onde é que tem magoando? Ainda tem magoando Canta Olha bem na minha cara Quando essa pessoa assim Lembro eu te magoando Ah, não Ah, injusto isso aqui, produção Ah, vai Não Não, injusto Vou jogar isso aqui lá no mar também Ah, é, mas ela já tinha que me pegou Zero a zero Não, produção Não, pelo menos ela teria zero Não acredita Mano É verdade Olha bem na minha Gatinho Gatinho? Ai, tem aquela Oh, o gatinho tá atrás de mim de novo Ele tá furioso comigo Ah Ah, não, gente Não, não acredito que eu vou perder Ah, não Eu vi sim Eu vi sim É uma coisa assim Ai, o gatinho tá furioso comigo Oh, o gatinho tá furioso comigo O gatinho tá atrás de mim de novo Ele tá furioso comigo Oh, oh Eu acho que eu vi um cachorro Ai, vai Tu, tu, tu Não, é Eu acho que eu vi um catu Tu, 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 tu 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 Eu vi, eu vi sim Tá, então Tá, então Tá muito banhento a música Eu de novo Gente, eu não faço a minha ideia Ai, juro, sinceramente Tô ficando muito triste Que eu não estou ganhando Mas eu tenho muita graça Fulana Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra betana Que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem carro, sem graça Fudeu Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra betana Que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro Hoje Hoje Eu vou parar na gaiola Não, você não vai fazer tiktok não Hoje Que é isso? É hoje É hoje Que eu acordei com o pé direito É hoje Que eu É do tiktok Não é assim Mas é essa, produção Quer mais uma dica? Sim Então Ajudou muito então Então Hoje então Hoje Hoje É Hoje Hoje então Hoje então Hoje então Não sei Mas já gravou no tiktok? Não sei Não sei Fala aqui O então vem depois hoje É isso aí Eu não posso falar não Mais uma dica Só Então só Então só Então só por hoje Deixa eu fazer Tanto do meu jeito Então só por hoje Que você vai viver com o maluqueiro Não dá no tiktok não Que você vai conhecer o meu apontinho Tanto já Dois a um Ah, chegaram a zero Vai Agora é minha vez Não, é a vez da Manu Não, a Manu Batei Ai gente A produção O que você tá achando? A gente tá boa A gente é muito ruim Tô achando A gente é muito ruim Tá bom Tá, deixa eu ver A produção tá boa Patinho? Patinho? Patinha 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 O patinha amarelinho Resolveu trocar de cor Não é isso não? Patinha Patinha Eu e minhas cachorras Au au da patinha Deita e olha Olha o meu viso Patinha, você falou que era patinho Não, eu falei que era patinho Ela falou que era patinho Volta Não, ela falou que era patinho Eu e minhas cachorras Au au da patinha Não, ela falou que era patinho Não, eu ligo pra tu Em vez de falar Não, pelo menos eu vou querer patinho Galera, eu achei que eu ia perder Mas o mundo não gira Ele capota Ela tava perdendo E agora ela tá perdendo Arranhou Arranhou minhas costas Quando eu passei Eu não tava fazendo a tropa Não Não Eu não tava fazendo a tropa Com várias notas Emoji Parvando na minha foto Lando cê Fala, patinho Ai, preto Ai, preto Tá, isso dá 2 a 3 Ó 3 A 2 Eu tô nem passando a atenção Eu também tava passando a atenção Não, não, eu acho que era patinho Ah Tô pensando Vou botar o meu no conto seu Vai Não, o meu conta Vai 2, 0, 2 2, 0, 2 É a nossa suíte É, é, é O GV pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Eu, eu Quem é? Eu acho que ou empatou Ou foi a Melena Foi a Melena Eu acho que foi a Melena Eu acho que ela cantou mais rápido Ela cantou mais rápido Mas eu dançei Ela nem dançou Dançou Ela dançou Só da música Dançou É, vamos pôr um empatezinho aqui Eu acho que talvez empate Vai Preciso escutar Vez Vez Vez, né produção? É, vez Mostra aí Vez Bem na minha vez De viver aquilo Tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava Precisa chegar Na linha de chegada Para conquistar Essa? Não É funk É funk E é do TikTok Vez Toda 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 vez E é isso Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez, produção Toda vez Gente, eu não conheço Essa música não Toda vez que Toda vez que você Vem em mim Incender Não, eu esqueci dessa música Cavalga Toma a tapa Agarra Vai de lado e só Gente, eu tô muito bom Tá, quanta produção? 10 a 0 5 a 3 5 a 3 Deixa eu falar, gente Já lhe Acho que é 5 a 3 Acho que é 5 a 3 Caminhou Caminhou comigo Como combinado Diz e só a morte Vai desfazer nosso laço Eu te Rebola gostoso Pro menino Favelado Esquece 5 a 4 5 a 4 Ai, eu já tô perto de você Menina Feiosa Tapa Toma a tapa Na rava De lado e só botada Da cara de sapada Não é a mesma Essa é a mesma Que vocês acabaram de cantar Agora A mesma hora Eu cantava Tapa na rava Eu cansei Ixi, mas era essa Eu tô lendo ali Era essa Mas não são duas Não, pode tirar a ponta? Não vale Pode ser duas vezes essa? Ah, mas eu ganhei o cantão É, cantou A produção que anotou a música Duas vezes Eu não sabia que era a mesma A música 5 a 5 5 a 5 Eu não sabia que era a mesma A música Tô ligeira aqui Então a tapa Viciar Meu beijo vai te viciar Isso nem foi que não Não, não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Não, gente Meu beijo vai te viciar É essa mesmo É essa? É Tá vendo? Eu sou muito perto É quanto? Não é, foi a que vai ser do Tik Tok É do Tik Tok Vai 5, 6 É a última? É a última É a última? Agora o momento Nossa Se ela acertar É limpar Linda Nossa, essa é a mais difícil Linda Se vende Ah, não Que linda 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 Não sei Linda Ó, vou dar uma dica de ouro Dica de ouro Diferente Linda Diferente das iguais Não Não Linda Não Se você vir Eu mostro Um plano que vicia Acabar com a postura de cria Não, produção Não Empate É empate Galerinha É empate É empate Que chatíssimo Tá gente, provavelmente eu não perdi Olha pro lado bom Mas ela tá feliz Porque ela já tô Se eu tivesse Se eu tivesse dado essa Ia dar 7 a 5 Então Ela fala assim É linda Diferente das iguais Minha prefe Gente, então esse foi o vídeo, entendeu Ficou 6 a 6 Ficou 5 Não, 6 a 6 Eu não sei Vai tá aqui embaixo o resultado Ficou empatado Tá Ficou empatado E é isso Acompanha a gente nos próximos vídeos aqui na nossa casa nova Isso mesmo E se vocês gostarem muito a gente pode trazer outro de revanche Que eu vou ganhar Revanche pra desencatar Não Que eu vou ganhar Revanche pra desencatar Então O que que você falou? Nada A depoimento dela Então foi isso, pessoal Não Então foi isso, pessoal E espero que tenham gostado E um beijo pra todos vocês no fundo dos corações Tchau, tchau